Olá pessoal do Terra Negra, estamos em Tel Aviv, num sol de mais de 40 graus, para falar para vocês um pouco mais da história dessa região. Estamos exatamente no bairro de Jaffa. Essa região antigamente era a principal cidade árabe na Palestina. É importante lembrar que essa região tem uma história muito longa e já foi dominada por vários povos e vários impérios. Os hebreus, por exemplo, que deram origem aos judeus, estiveram aqui por volta de mil anos antes de Cristo e formaram o reino. O reino de Davi, o reino de Salomão. Porém, depois, esse reino dos judeus foi destruído por outros impérios. Exemplo, no ano de 70 d.C. ocorreu a chamada diáspora judaica. Os judeus saíram da Palestina expulsos pelo Império Romano e se espalharam por Ásia, África e Europa e por outras partes do mundo mais tarde. E a Palestina continuou sofrendo o domínio de vários outros impérios. Exemplo, no século 8 d.C. Na Idade Média, os árabes dominaram essa região. E a partir daí, a influência da cultura árabe e da religião islâmica passou a ser muito forte em toda a Palestina. E Jaifa, como eu disse, era uma das principais cidades árabes do Oriente Médio. Porém, no final do século XIX, exatamente no ano de 1897, surgiu na Europa o movimento sionista. O retorno dos judeus à Palestina. O sionismo ganhou muita força na primeira metade do século XX. E ele resultou na expulsão dos árabes de várias regiões da Palestina. Inclusive, dessa cidade aqui, Jaifa. Esse sionismo que ganhou muita força no período da Segunda Guerra Mundial, não é, Juninho? É isso aí. O sionismo bastante forte no período da Segunda Guerra Mundial culminou na chegada de vários judeus nesta região. Agora, fato importante é você lembrar que em 1947, nós tivemos a formação do Estado de Israel. Foi através de uma determinação da ONU. Este estado foi concretizado, de fato, em 1948. E dois anos depois, esta região que nós estamos foi integrada ao município de Tel Aviv. Por quê? Porque em 1948 já tinha sido anexada a Israel. Como o William tinha falado, era uma área árabe, uma área muçulmana. Que em função de uma guerra que acontece no ano de 1948, chamada de Guerra de Independência de Israel, esta região passou a fazer parte do Estado Israelense. E um fato interessante é que nós falamos aqui da diáspora judaica. Depois nós falamos do retorno de judeus para esta região. E agora surge uma questão muito mais recente. Nós tivemos uma diáspora árabe, porque esta região era ocupada por árabes. E os árabes, em função desta anexação de Israel, desta faixa do território, os árabes deixaram esta área e foram para países vizinhos, como a Jordânia, como o Líbano. É importante refletir que um retorno gera saída. O retorno judaico gerou a saída de árabes, de muçulmanos. Da mesma forma que tinha acontecido uma diáspora no passado, aconteceu uma diáspora muito recentemente. É importante para entender o atual conflito árabe-israelense. Porque assim como os judeus, no movimento sionista, um dia retornaram, muitos palestinos que vivem refugiados no Líbano, como o Juno falou, ou no Egito, na Jordânia, na Síria e no Iraque, querem retornar para esta região. Então um dos grandes problemas atuais que torna este conflito ainda muito tenso é a questão do que fazer com os refugiados palestinos que estão nos países árabes vizinhos de Israel. E é isso aí. Continue nos acompanhando. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho